Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JPGames, que quem fala é o João. Então amigos, hoje vou fazer uma gameplay do jogo JSTY Victory Versus, esse jogo é exclusivo do Playstation, você ainda que não é inscrito no meu canal, se puder se inscreva, se você gostar desse vídeo, esqueça de deixar o like, vamos lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto